Música Planejamento de ensino. Esse foi o foco de uma experiência de prática pedagógica com base em competências aplicada com êxito pela escola Senai Tumbiara, no sul de Goiás, a 200 quilômetros de Goiânia. A região tem forte vocação agroindustrial e se destaca na produção sucro-alcooleira. O segmento necessita de profissionais cada vez mais qualificados, capazes de superar situações não rotineiras e desafiadoras. E para formar esses profissionais, a escola Senai Tumbiara vem aplicando no curso técnico em açúcar e álcool um planejamento de ensino voltado para a formação por competências. O mundo do trabalho hoje está exigindo um perfil profissional diferenciado, que seja capaz de criticar, avaliar, capaz de tomar decisões. Para isso, a escola Senai Tumbiara tem procurado trabalhar com os alunos nesse sentido, de dar a eles condições desafiantes, desafiadoras, para que eles possam, no processo de ensino, perceber essas necessidades, perceber essas atividades e chegar lá na empresa, no seu ambiente de trabalho, em condições de propor situações que venham a solucionar as dificuldades encontradas lá no seu ambiente de trabalho. Essa importante experiência foi desenvolvida a partir da metodologia Senai, de formação profissional por competências, com o objetivo de melhorar a aprendizagem. Para realizar esse desafio, foi importante envolver as coordenações pedagógica e técnica e os docentes das diversas áreas do conhecimento que fazem parte do processo. No início de 2009, fizemos capacitações com os nossos docentes para desafiá-los na construção de um planejamento de situações de aprendizagem. O que mais me chamou a atenção durante a construção do planejamento foi a necessidade de mobilizarmos as diversas áreas do conhecimento. Foi trabalhado de forma interdisciplinar, onde cada docente trouxe suas experiências na construção da situação desafiadora. Os nossos docentes, no seu dia a dia, têm muitas atividades a fazer. Então, o nosso maior desafio foi parar um pouquinho com essas atividades e construir esse planejamento. Quando nós sentamos e começamos a planejar, as atividades automaticamente começaram a surgir. Os nossos docentes começaram a colocar suas experiências vividas, começaram a mobilizar os conhecimentos e as competências para a construção do planejamento. No planejamento, o professor elabora situações desafiadoras que estimulam os alunos a pensar. A mediação, ela é planejada, eu elaboro perguntas que desafiam os alunos a pensarem. O resultado disso foi levar o aluno a buscar a autonomia na construção do conhecimento. É um conhecimento construído, coletivo, professor e aluno. Antes não, o professor colocava a matéria no quadro, era tradicional, e transmitiu o conhecimento. Agora, a gente está partindo do conhecimento que era passado para o conhecimento construído. Na verdade, ele traz situações e problemas para a gente. Ele instiga o aluno a pensar. Alguns dos outros professores, não, eles trazem a situação e o problema também, só que já com a solução pronta. Aparece um problema, você não sabe como resolver. Você precisa pensar um pouco mais para poder resolver ele. Você deixa mais seguro das decisões que você pode tomar. Eu vou deparar com vários problemas no meu meio profissional. Nenhuma solução é igual a outra. Todo dia na usina, todo dia na profissão aparece um problema diferente. Então, você precisa pensar para soluções diferentes. Em nosso plano de ação, nós temos buscado efetivamente envolver as nossas unidades escolares, através de inúmeros eventos, buscando desenvolver cada vez mais uma prática pedagógica que esteja em sintonia com os tempos que vivemos atualmente. Um tempo em que a tecnologia e a ciência avançam numa velocidade muito grande e, portanto, os nossos alunos, ao irem para o mercado de trabalho, eles não podem apenas serem responsáveis por atividades rotineiras. Assim, nós estamos preparando os nossos alunos para enfrentar desafios. E, nesse sentido, nós temos estimulado as nossas unidades escolares, os nossos professores. Nós temos disponibilizado, inclusive, uma carga horária adicional para que os professores possam cada vez mais se articular com esse processo pedagógico, com essa prática pedagógica diferenciada que nós estamos buscando em nossas escolas, exatamente como forma de ampliarmos a qualidade dos cursos que oferecemos à comunidade. Estimular os professores e alunos a romper desafios, quebrar paradigmas e visualizar situações que serão encontradas no mundo do trabalho. Tudo isso faz parte da metodologia aplicada no planejamento de ensino do SENAI em Goiás.